E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e pessoal estou aqui no Life After pra mais um episódio da nossa série e galera é o seguinte, pra começar já deixa aquele like monstro né, aquele joinha monstruoso se você é inscrito foda né, e se você for mais foda ainda deixa o like, compartilhe e cara verifique se o sininho seu tá ativado aí pra você receber notificação de todos os vídeos que eu postar aqui, beleza galera? Então clica no sininho aí, vê se marcou ele aí, vê se você tá recebendo notificações de vídeo novo, beleza? Bom pessoal, é o seguinte, nesse vídeo a coisa vai ficar um pouco mais séria, a gente tá precisando de alguns recursos aí né, a gente vai pro outro mapa aqui que já liberou pra gente, deixa eu mostrar pra vocês, que é Autumn Flores, tá ligado? A gente vai aqui pra pegar alguns recursos, até mesmo pra fazer algumas armas que eu quero fazer e mostrar pra vocês aqui, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui, as armas, ó, aqui não pô, falando nisso pessoal, aqui eu já coloquei um armário, coloquei uma cama, coloquei uma mesa aqui pra fazer umas coisas, tá vendo? Essa aqui já tinha, essa aqui a gente colocou, essa aqui a gente colocou, a grill, essa daqui pra fazer roupa e arma também a gente colocou, tá pessoal? Então o que eu quero fazer nesse vídeo? Além das missões, eu quero fazer esse facão, machete, né, a gente precisa aqui de Ramp e pedra, beleza? Ramp a gente tem 8, deixa eu verificar aí Ramp aqui o que é, que eu não tô lembrado o que é, mano. Ah tá, não, não é isso aqui não, pera aí, acho que tem aqui no inventário. Eu acho que é isso mesmo, galera, a gente tem 8, então a gente precisa disso aqui, tá? É, então, 8 e pedra, a gente precisa de 150 pedra, cara, 150 pedra. Vou verificar de novo pra ver se é isso mesmo. Não é isso que a gente precisa, tá? Depois eu verifico o que é isso aqui, eu vou traduzir que eu não tô lembrando o que é Ramp, mano, tá? Então a gente vai fazer o facão e também a arma. Por que arma, pessoal? A gente precisa de madeira e ferro. Porém, ferro, galera, eu não sei aonde encontrar. Se alguém souber, eu aceito dicas aí, beleza? Porque eu não faço noção nenhuma se a gente vai encontrar no próximo mapa. Eu já fui lá, farmei um pouco, coletei alguns ossos, tá vendo? A gente já tem 6, 11 de 6. Então ossos a gente já tem, então isso aqui tá tranquilo. E a roupa, pessoal, a gente precisa fazer também, né? Precisa de couro, né? Couro de animal, eu tenho 2 de 5. Seja de urso, de lobo ou até mesmo de outro animal. E trapo, reggae deve ser trapo, alguma coisa. Trapo, pano, enfim. Eu só tenho, eu não tenho nenhum, tá? Então a gente vai tentar coletar esses recursos aí nesse vídeo, beleza? Tá? Então tá constando 8 aqui pra mim. Ah, isso aqui, galera. Ramp é folha, beleza. Eu sabia que eu tinha 8, eu não sabia onde tava. Tá ok. Então a gente tem ramp sim, mano. Deixa eu colocar pra cá que fica mais fácil. Porque na verdade, eu vou tirar do meu inventário essas coisas aqui. Que eu não vou precisar levar, né? Porque a gente vai farmar. Então o interessante é não ter nada aqui. Ou se eu vou deixar. Eu vou fazer só um pouco de flecha. Beleza? Porque a gente vai precisar. Flecha a gente precisa e muito, tá? Beleza. Deixa eu ir aqui rapidão. Flecha. Preciso de mais pedra. Mas beleza. Eu já farmo pedra e a gente vai pra lá. Galera, é o seguinte. Eu tô com umas missões presas aqui pra fazer também. Como vocês estão vendo aqui do lado. Eu preciso pegar... Ramp, né? Que seria galho. Ou folha, no caso. Berries. Frutinha. E alguma coisa relacionada ao acampamento. 101. Que a gente tem que fazer também. Que eu não fiz. Então a gente vai fazer essas missões. Também aproveitar. E pegar bastante recurso aí. Pra gente tá fazendo as armas. Né? Começar pra fazer nossas armas aí. Partiu então. Pro próximo mapa. Ó. Tem uma folha de aqui, ó. Não dá pra pegar, não. Então partiu, pessoal. Não tem como. Só árvore. Tá. Então a gente vai pro acampamento 101 lá. Pra ver se a gente consegue algum recurso. Acampamento 101, não. Vamos pra floresta, na verdade. Partiu pra lá. Então, galera. Quem souber onde tem ferro, mano. Comente aí pra me saber, cara. Que eu não tenho noção nenhuma se é nesse mapa. Se tem algum local nesse mapa que tenha ferro. Ou é somente nos outros mapas. Porque a gente tá precisando. Porque querendo ou não. Eu quero uma arma de fogo, cara. Cansei de arco e flecha. Eu quero invadir alguns locais aí. Que eu tô em mente. Porém, não tem como. É... Somente com arco e flecha. Beleza. Vamos pegar aqui alguns recursos. Bom que demarca no mapa, né? Cada recurso. Aqui tem folha em algum lugar. Tá mostrando aqui. Só não sei aonde. Aqui, ó. Ramp, beleza. Ramp a gente tá precisando. É... Aqui tem barrier aqui embaixo. Também. Vamos pegar. Pegar tudo que a gente precisa, cara. Berry. Tem pedra ali também. Pedra a gente vai precisar também. Muita. Getter. Tem uma skin pra aumentar aqui. Vamos lá. Show. Tá, tem mais outro lado do rio. Vamos atravessar aqui rapidão. Ligeiramente. Tem pedra e fruta também. O problema é que quando fica de noite aqui enche de zumbi, mano. De dia já tem... Ó, tem lobo, cara. Tem lobo aqui. A gente pode pegar pele. Pior que eu só tenho set flat. Tô, tem que tomar muito cuidado. Não posso errar nada. Não posso errar nada. Mas eu não erro. Eu não erro. Já era. Ah, caiu só osso e carne. Então a gente tem que procurar algum urso aí pra ver se encontra. Picareta. Então, berries e folha. 6 de 6. A gente já conseguiu o berry. Falta hemp. Falta folha. Isso aqui é o que, berry? Será? Não sei o que é. Berry é o que tem mais tem, né? Folha. Ah, tem folha aqui. Vamos correr, senão outro jogador pega. Vamos correr, senão tanto tá frito. Tem uma aqui. 9, beleza. Falta pouco. Cadê a outra? Tá aqui, tá aqui. Escondidinha. Parece que tá uma... Uma ervinha, né, pessoal? A folha. Beleza. Conseguimos 12 de 15. Acho que mais uma a gente já completa. Ali, ali. Vamos lá. Vamos lá. Corre, 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 corre. Aí a gente vai tentar pegar o couro. Tecido, galera. Eu não sei se estão dropando do zumbi o tecido. Tá. Eu já completei aqui a missão, mas eu não quero partir por enquanto. Pelo fato de eu querer o steep ramp. 8 de 10. Deixa eu verificar isso aqui também. Vou pegar mais. Então, galera. Eu queria pegar couro, tá? Porque a gente vai precisar pra fazer nossa roupa. Eu já tenho alguns. E eu não achei mais nenhum animal lá perto da nossa base pra gente pegar. E deu um travamentinho aqui. Peguei. 8 de 10 ainda. Deixa eu verificar aqui o negócio. Weapons. Opa, tem alguém batendo em mim. Pô, errei a flecha, velho. Fazer mais uma, mano. Tem que correr agora. Ó, se eu tivesse facão aqui já seria bom, tá ligado? Agora tá escurecendo, mas vem cheio de lobo aqui, velho. Corre, Thiago. Corre, mano. Ai, mano. Ufa, galera. Não, fiote. Aí, vai voltar pra lá. Quase morri, mano. Quase fui pro bela léu. Deixa eu usar uma bandagem aqui. É a última que eu tenho. Hum, beleza. Deu certo. Isso aqui é o quê? Tá. Opa, tem bastante fruta. De noite parece que aumenta a quantidade de item no mapa, mano. Porque fica mais difícil também, né? Por causa dos inimigos, tá ligado? Show. Coro, tem couro pra me oferecer? Não, só osso. Tá legal. Tá bom, melhor que nada, né, mano? Então, galera, lembrando, mano. Quem souber onde tem ferro, cara, comente pra mim saber aí. Cadê as frutas que eu não tô vendo nesse mapa mais? Cogumelo. É, cogumelo. Cogumelo, acho que só aparece à noite, viu? Então, eu vou pegar o máximo que eu conseguir aqui. Com certeza vai precisar deles pra alguma coisa. A chuva tá forte, cara. Olha só esses efeitos da partícula, mano, na tela. Tá muito bacana. Beleza. Tem mais folha aqui pra algum lugar. Folha, folha tem. Ficar esperto pra não apanhar de algum zumbi. Já tá mandando voltar lá, mas eu quero pegar mais recursos. Pô, calma aí, gente, já vai. Já completei mesmo, né? Na verdade, aqui, se é Sleep e Ramp, são 8 de 10. Tá ligado? São 8 de 10. É, eu vou verificar o que é isso aí direito, que eu não sei o que seria isso aí, mano. Tá. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu vou ter que entrar numa base primeiro aqui, porque a gente não... Vai acabar morrendo. O boneco tá cansadão, cara. A fadiga dele tá lá em... Tá bem cansado, na verdade. Não sei se é lá embaixo ou alto. Pera aí. Não tá mostrando aqui. Show. Tá. Beleza, galera. Deixa eu olhar aqui pra ver o que dá pra gente fazer. É, aqui não tem nada relacionado a... Consegui ferro? Foi isso? Não. Black Amber. Não sei o que é isso, cara. É um item que eu consegui aí. Eu não sei. Ah, ferro, galera. Consegui, mano. Ferro a gente consegue pegando... Então, pegando pedra. Tá certo. Beleza. Eu peguei muita pedra e é o primeiro ferro que eu pego, cara. Vou ser bem sincero com vocês. Por isso que eu perguntei aonde pega. Porque foi a... Eu peguei várias já. E foi a primeira que eu consegui. Tá ligado? Deixa eu ver se essa pedra aqui tem. O boneco tá muito cansado, velho. Vou comer uma frutinha aqui. Ah, agora vai complicar, hein, galera. A gente tem que voltar pra base rapidão, mano. Que agora o bicho vai pegar. Vai começar a vir muito zumbi aqui. Cara, acabei de sair de perto da casa. Não tô achando mais a casa, mano. Ah, é aqui. Show. Então, eu vou ficar farmando aqui próximo. Mas, galera, é o seguinte. Gente, a gente saiu pra farmar aqui nesse episódio. Eu vou coletar os recursos aqui. Terminar de coletar. Vou ver se o slip ramp, o chip ramp, o que é. Alguma folha diferente, alguma coisa do tipo. Vou verificar direito o que é. E aí, o próximo episódio, a gente já tenta farmar bastante. Já trago pra vocês aí os materiais necessários pra gente tá fazendo nossos itens, beleza? O ferro, então, eu encontrei. Valeu aí. Eu não sabia, mano. Na verdade, eu peguei muita pedra. Porém, é o primeiro ferro que eu consigo, cara. Beleza? Bom, galera, até o próximo episódio. Um forte abraço. E fui!